Uma batida entre dois veículos terminou em confusão no bairro do Itaigar agora à tarde. Um guarda municipal que passava pelo local na hora parou para ver a situação e acabou agredindo um dos motoristas. Nas imagens, o guarda municipal aparece abordando um dos motoristas. Ele aponta a arma e dá um soco no homem que está dentro do veículo. Dá para ver que o motorista se machucou. Depois, chegam mais dois guardas municipais e a confusão continua. A polícia militar foi chamada e todos foram levados para a delegacia da Pituba. O motorista foi encaminhado para o departamento de polícia técnica. Os carros vão ser periciados e o guarda municipal deve ser indiciado por agressão e abuso de autoridade. A assessoria da guarda municipal disse que o caso vai ser investigado pela corregidoria e o acusado pode ser punido.